Vambora! E eu quero, a não ser que tenha algum bug muito chato, eu quero já engatilhar o modo carreira do F1 2020 também, beleza? Então, vamos lá pra sessão de classificação, como sempre, uma volta só, tá? Uma volta lançada, seja o que Deus quiser, e o que tiver que ser, vai ser. Cada palavra merda. Vambora! Ai, Deus! Nossa! Nossa! Como que eu errei ali, cara? Meu Deus! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Tudo errado! Tudo terrível! Nossa! Quarta posição! Meu Deus! Nossa, mas eu fiz tudo errado ali. Errei uns 3, 4 pontos. Tá, bom. O Fettel tá atrás de mim, então beleza. O Bottas tá em primeiro, mas eu acho que eu consigo brigar ali. O Bottas tá 40 pontos atrás de mim, então ele tem que, é quase um milagre ali pra ele, pra ele ser campeão. Vambora, vamos pra corrida. Não sei se vai ter chuva pra corrida, não sei se vai ter chuva pra corrida, não sei se vai ter chuva pra corrida ou não. Tomara que não, né? Demora 200 anos pra carregar. Um dia eu compro um daqueles SSD MME, M2E, M2E lá, M, sei lá, 2M, sei lá, aquela bosta lá, que faz o carregamento ser bem melhor. E eu tô perdendo pro Bottas. 27 a 26. Tá bom. Muito bem, você conseguiu um bom resultado. Não, querida, não consegui. Vamos tentar ver o que vai ter de tempo, porque a Interlagos é sempre aquela coisa, né? Quanto mais perto eu coloco essa câmera do meu nariz, melhor fica a imagem, mas eu fico quase que travado aqui. Tá um tempo... Ih, meu Deus! Ih, meu Deus! Sei que você está correndo em casa, mas trate essa corrida como qualquer outra. Não se risca a doa. A parte boa é que é só tempo nublado mesmo, não tem possibilidade de chuva. Tá bom. Vambora? Vambora. Vambora. Terceira posição, muito bom. Já vou começar a tomar cuidado com o ERS. É o Leclerc que está na minha frente, né? É. 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 E agora... Lado a lado. Estamos acumulando o desgaste do ERS. Vamos ter de ajustar o rodo de desempenho do ERS. Muito bom. Descubro! Inscreva. O botas está abrindo O botas está meio segundo atrás de mim Ativar o DRS, o DRS está disponível agora Não tem mais nada Não tem mais nada Olha Parece que o nosso armazenamento de energia Está ficando desgastado Que terrível Eu estou com ele no baixo E a gasolina no alto Não vou passar nada não, querido Não consigo chegar no Bottas de jeito nenhum Cuidado ali 1.9, tirei meio segundo, tá bom Estou 2.5 a frente do Leclerc Certo, você está entre os 10 melhores Pô cara, obrigado por avisar Eu achei que eu estava em 12º Há uma nova estratégia disponível no BMS Moderno a mistura para o médio Abre a asa Vamos lá Não dá até pra passar agora Ah, errei Errei Vamos com calma Estamos quase na hora da troca de pneus Você vai usar os médios É agora Ai Muito bom, muito bom Tomara que o tempo nublado fique só no tempo nublado mesmo Seis décimos à frente do Bottas A bateria está com pouca energia, diminui o uso do ERS Calma que eu já diminuo, querido Ok O uso da bateria é diminuído Estou com volta mais rápida já Coisa linda Volta 9 de 18 Vamos pro pitch, né Não vamos fazer nada muito anormal, não Vamos seguir o script aqui Vamos lá Vamos lá Música Música Nossos dados sobre pneus estão positivos, você ainda tem muito pneu Música Será? Música 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 Tá bom, vai Música 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 Muito bom, muito bom Música Perfeito Fim da estratégia de pit stops, leve esses pneus até o fim agora Música Música Vou usar o ERS no alto. A corrida está difícil, mas sei que você consegue tirar mais do carro, mas uma vez que ele apreste no talento. O que esse cara está falando? Meu Deus! Não foi uma boa saída de pits aqui, mas está bom. Vamos lá. Acho que vai dar para voltar em primeiro. O Leclerc está em primeiro. É isso aí, meu querido. Tudo certo. Verstappen em segundo. Não sei onde está o Vettel. E não tenho ideia de onde esteja o Bottas. A carga da bateria está baixa. Se diminuirmos o ERS, poderemos acumular mais energia. Calma que eu já diminuo. Diminuído. Vamos ver. O Leclerc não parou ainda. Parou, parou. Ó, Bottas em terceiro, Bottas em segundo. Tudo bem. Mais de 5 segundos na frente dele. Mais de 5 segundos na frente dele. Eu estou fazendo um pouco mais de meio segundo só acima com o pneu... Com o pneu médio, está muito bom. A carga de bateria está terrível, não recupera mais nada. Mais de 5 segundos na frente dele. Mais de 5 segundos na frente dele. Mais de 5 segundos na frente dele. Opa! 13 voltas. 13 voltas. Um barulho terrível aparecendo no carro. Quando eu solto o motor, o acelerador, parece que um monte de rosca, de biela raspando, batendo. Está um negócio horrível. Música ao piloto. Com respeito da união uma olla. Mas o carro está forte do motor. Quem começou? Caramba, cara! Pequenos draminhas. A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 7,6 segundos. Tô mantendo, tá bom. Volta número 15 de 18. Eu vou começar a usar um pouquinho o ERS. Deixar no médio. Oito segundos. Oito segundos ponto 3 na frente. Coisa linda. Muito bom. Oito segundos. 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 Vou usar a economica nessa volta aqui. E o ERS lá no baixo Pra na última volta Eu conseguir Melhorar ainda mais Minha volta mais rápida Minha volta mais rápida Vamos lá Gasolina no alto, o ERS no alto Ih, o Feta está em segundo Esta é a sua última volta Última volta da corrida E o ERS no alto, o Feta está em segundo Ah, errei Droga Não vai ter volta mais rápida no final Ah, não deu Uh, mas é isso aí Corrida fantástica Você ganhou o título mundial de pilotos Que resultado Que resultado Uh Oh, 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 oh Campeão em casa Nem cena, nem massa Nem Vittipaldi, nem Piquet Ninguém conseguiu Só o Turco Lembra disso Quando você foi me cripticar Anthony Davidson Como você acha que ele conseguiu Se manter afastado hoje Essa foi uma verdadeira Sendo bom, meu amigo Eles elaboraram uma estratégia sólida Que pareceu muito bem adequada Às condições da pista Coisa linda A torcida vai ao Lelírio O Lelírio Com problemas sérios de dicção A Fórmula 1 é realmente Um esporte de equipe Ah, e aí Não tem pódio Pô Hihihi Muito bom Então é hora de ver Como esse resultado Apeta o campeonato de pilotos Isso também significa Que ninguém mais Alcança o líder Temos um novo campeão mundial O voto está terminando Em segundo ainda Quem foi o melhor piloto Do dia pra você Anthony Davidson Normalmente meu voto Vai para o piloto Que tiver feito algo Realmente impressionante Durante a corrida Mas neste caso Fiquei mais impressionado Com o Max Verstappen E sua corrida limpa Verstappen terminou em sexto Em sexto Eu larguei em quarto Cheguei em primeiro Fui campeão E eu não sou o piloto da corrida Se isso não é Perseguição Tá bom Vamos ver a classificação Fiquem ligados Fiquem ligados comigo E com o Anthony Para mais emoções Da Fórmula 1 Acho que ninguém chega Na Ferrari também Na Mercedes No Mundial de construtores É isso aí Senhores Espero que tenham gostado Dessa Belezinha Eu vou ver se eu consigo Terminar ainda Fazer a última corrida Em Abu Dhabi Senão a gente já Emenda isso aqui Para o F1 2020 Aí com mais calma Porque eu tive que Eu fiquei um tempão Sem subir vídeos Para o F1 2019 Aí eu quis acompanhar O campeonato Antes de lançar O F1 2020 Então teve que fazer Esse rush No finalzinho aqui Para dar tempo Mas deu tempo E fomos campeão Quem dera Mas eu espero que tenham gostado Dessa série Do F1 2019 Aqui no meu canal Se eu não gravar Abu Dhabi Fica aí o registro Do título mundial Do Diego Turco Ganhei pelo menos Alguma coisa na vida Nem que seja Um campeonatinho virtual Ah, correndo Minha 100% Aí não vem não E comecei na McLaren Comecei na McLaren Acho que foi isso Não sei mais Muita coisa aconteceu aí Enfim, senhores Mais uma vez Espero que tenham gostado Deixa like Comenta, compartilha E a gente se vê Muito em breve Em mais um vídeo Aqui na garagem do Turco Beleza? Falou pessoal Tchau, tchau Tchau